Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que uma mulher foi detida depois de passar por uma barreira policial a mais de 150 km por hora nessa madrugada na faixa velha de Camobi. Além disso, você confere que um feto foi encontrado morto nos fundos de uma residência no interior de Paraíso do Sul nesta manhã. A Polícia Civil ainda está investigando o caso. Para quem está procurando vaga de emprego, a UFSM Campus aqui de Santa Maria abriu seleção para professor substituto. As informações para como se inscrever e como participar do concurso você confere no nosso site. E ainda todas as informações sobre o álbum de figurinhas da Copa que vai estar encartado na edição impressa do Diário de Santa Maria. E por falar em edição impressa, na edição de amanhã você vai conferir como vai funcionar o esquema da calorada segura, a operação para segurança durante o trote da próxima semana e também quais as ruas e quais os horários em que haverá bloqueio no entorno da praça. E ainda como os briques ainda funcionam aqui em Santa Maria, mesmo depois das redes sociais como o Facebook ser usado para desapego. Se você não quer perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri